64 Linhas 64 Linhas 64 Linhas 64 Linhas Só o suficiente pra que ela acabe Que o rap não tem um dono A gente sabe Ele é grande o bastante e a gente cabe Nossos mestres construíram essa cultura Agora o mínimo é a gente fazer Com qualquer estrutura, não te sabe Só quero dar pra minha fé uma condição De comprar uma geladeira Que combine com fogão Ter um vira-lata que busca um jornal lá no portão E no estádio ver meu time Ganhando o Brasileirão Minhas opções são tão pequenas, pelo amor Pra ter que ver alguém votando E falta o meu valor, tô cansado Mas a minha missão é bem maior Se eles querem meu sangue, eu tô misturado Com o meu suor, eu não sou melhor Eu não sou pior de forma alguma Razões pra alguém me atacar, ainda não enxerguei nenhuma Por esses eu não choro, não me apavoro Por quem me ataca, ao invés de apontar de volta Eu oro Foi caçado, escorraçado E teve a morte como destino Todo emissão, apóstolo impotencial E tem que conviver com ódio Com amor até o final Eu canto em direção ao vento, escuta quem quiser Quem vive o mesmo sentimento, homem ou mulher Daqui na laje eu boto a pipa pra subir Desejando que só tivesse alguém querendo me cortar aqui Faço 64 linhas do meu rap É ruim de decorar, mas necessário que escutar Nossa voz nunca vai ser calada Pode vá Torro um alto, peraça família Encontro com vocês por lá Projeto Nave Força, fé, foco e respeito Valeu Manu Ciminas Valeu Projeto Nave Foco, força e fé